Fala, galera! Aqui quem fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar de uma especulação que muitas pessoas estão falando recentemente na comunidade, inclusive eu falei sobre esse assunto aqui no canal há poucos dias atrás também, que é de uma possível parceria do Fortnite com um jogo de terror chamado Five Nights at Freddy's. Porque no vídeo que eu falei sobre esse assunto, eu mostrei pra vocês que foi encontrado nos arquivos do jogo vários áudios de passos que lembra bastante o jogo de terror, inclusive esses áudios foram encontrados nos arquivos com as iniciais F e F, o que se encaixa perfeitamente também com o jogo Five Nights at Freddy's. Só que é o seguinte, esse assunto estava sendo tão comentado ultimamente que o próprio criador do jogo falou a respeito do assunto, negando que vai ter qualquer parceria com o Fortnite. Olhem só, o Scott Calton, acho que é assim que se fala, pra quem não tá ligado, é o criador aí do Five Nights at Freddy's e ele falou o seguinte no Reddit, que no momento eles não vão fazer qualquer tipo de collab, qualquer tipo de parceria, incluindo Fortnite ou Fall Guys. Eles estão focando nesse ano em fazer projetos solo aí no Five Nights at Freddy's. Só que mesmo depois do próprio criador do jogo ter falado que isso não vai acontecer, muitas pessoas estão falando que ele adora trollar a comunidade do game e alguma coisa do tipo. Eu não sei se isso é verdade ou não, porque eu não estou por dentro aí da comunidade do Five Nights at Freddy's, então eu não sei se o criador de fato gosta de trollar a galera e tudo mais. De qualquer forma, eu acredito que ele não ia mentir num post, digamos que dessa importância, afinal muitas pessoas estão na expectativa que o jogo faça parceria com o Fortnite. Então, pelo jeito, isso não vai acontecer. Mas quero deixar bem claro que aqueles áudios que foram encontrados nos arquivos são reais, tá? De fato, foram encontrados áudios que lembram bastante o jogo de terror nos arquivos do Fortnite Battle Royale. Então, se tiver alguma outra informação no futuro a respeito desses áudios, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal, mas pelo que parece, não tem nada a ver mesmo com o jogo Five Nights at Freddy's. Só que uma parada muito interessante é que aparentemente vai ter uma parceira do Fortnite com o Fall Guys. Olhem só o que o Lycra Max comentou no seu Twitter, que foi encontrado nos arquivos de sistema de conteúdo do Fall Guys cinco skins do jogo que fazem referência ao Fortnite. De acordo com ele, foi encontrado um personagem chamado Llama, Cuddle Team Leader, Pilly, Bunny Brawler e também um personagem chamado Ripley, que pra quem não percebeu, são cinco skins que existem no Fortnite. E isso aqui foi encontrado nos arquivos do Fall Guys. Ou seja, quem sabe vai ter uma parada importante chegando no jogo em relação ao Fall Guys ou quem sabe somente o conteúdo do Fortnite vai ser adicionado ao Fall Guys e nada do Fall Guys vai chegar no game. O que também não fará o menor sentido, acho que quando se trata de parceria, sempre tem um compartilhamento de conteúdo, tá ligado? Então, se isso aqui foi encontrado nos arquivos do Fall Guys indicando que skins do Fortnite vão chegar no jogo, eu acredito que a mesma coisa vai acontecer no Fortnite, né? Skins do Fall Guys ou alguma coisa do tipo vai chegar no nosso game. De qualquer forma, isso aqui também não é nada confirmado. Mesmo assim, né? Deixe embaixo nos comentários o que você acha dessa parceria. Só que eu não quero criar expectativa também, né? Porque ia acontecer a mesma coisa agora aí com o vazamento do Five Nights at Freddy's. Pelo jeito, não é basicamente nada. Então, não é confirmado que vai ter uma parceria com o jogo Fall Guys. Então, se tiver alguma coisa a respeito disso no futuro, né? Alguma coisa mais concreta e confirmada. E eu vou atualizar vocês por aqui também. E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero comentar é a respeito de uma manutenção que aconteceu hoje aí no jogo em algumas plataformas. Olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter. Lançamos um patch de manutenção para solucionar problemas ao entrar na fila de torneios, configuração, desabilitar pré-edições no Battle Royale e modo criativo sendo aplicado no Salve o Mundo, problemas de desempenho no PC, DirectX 12 ainda está sendo impactado e instabilidade no PlayStation 5. Com o lançamento desse patch, você pode notar uma redução na qualidade das texturas ao usar o modo desempenho. E isso é intencional com o objetivo de manter a taxa de quadros mais alta e evitar o problema com construções invisíveis. Então, se você joga alguma plataforma e hoje de manhã você notou uma atualização pequena, foi somente para correções desses problemas. Só que eu já percebi a galera reclamando a respeito do modo desempenho, que, de fato, ele depois dessa atualização de hoje está muito pior, muito mais feio, tá ligado? Mas, como eles falam aqui, é uma mudança intencional para deixar a taxa de quadros mais alta e você não ter problema com FPS, tá? E, gurizada, uma coisa que eu achei engraçada que aconteceu hoje à tarde é que, por algumas horas, a Epic Games removeu do jogo a opção de você se presentear com itens da loja. Desde quando os presentes foram lançados, a gente pode se presentear também, o que não serve para basicamente nada, apenas uma opção extra, tá ligado? Mas que eu sei que muita gente gosta de fazer isso e, hoje à tarde, a Epic Games desabilitou essa opção por algumas horas e muitas pessoas não gostaram que isso foi desabilitado porque tem uma galera que gosta bastante de se presentear, principalmente o pessoal que não tem muitos amigos, eu estou incluso nisso, tá ligado? Aí fica se presenteando com itens da loja para se sentir um pouco mais abraçado, vou dizer assim. Só que, claro, no geral, era tudo apenas uma brincadeira da comunidade, só que, mesmo assim, algumas horas depois, essa opção, felizmente, voltou ao normal no jogo. Então, se você tem essa mania de se presentear com itens da loja, eu sei que muita gente tem essa mania, tá ligado? Fique de boas que essa opção já voltou ao normal, né? Se você notou que, hoje da tarde, ela tinha sido desabilitada. E é o seguinte, outra coisa que eu acho importante avisar a vocês é que está sendo impossível a gente editar construções no meio de árvores utilizando a picareta ou até mesmo alguma arma. Como dá para ver nesse vídeo postado lá no Reddit, se você constrói alguma coisa que atravessa uma árvore ou fica perto de uma árvore, você não consegue editar a construção se você está segurando uma picareta ou uma arma. Dá para ver que, no vídeo, de vez em quando, ele puxa alguma construção e ele consegue editar a construção do lado da árvore bem de boas. Eu não sei por que, apenas utilizando picaretas ou armas perto de árvores, a gente não consegue editar as construções, mas, felizmente, um membro da Epic Games já comentou nessa publicação, né? Falando que eles estão de olho nesse bug, possivelmente, na próxima atualização. Isso vai ser corrigido e, claro, tem que ser corrigido, já que é um erro que atrapalha bastante na gameplay. Então, uma dica, até a próxima atualização, não fique construído bastante perto de árvores, porque se você utilizar, né, picareta ou armas para editar, você não consegue editar, né, por conta aí desse bug. E, por fim, manos, uma coisa que eu também separei no vídeo de hoje é a respeito da possível volta do Monstro Catos, ou, quem sabe, aí do Pico Polar. Como dá para ver, na última atualização, de acordo com o Leaker Mangui, foi colocado de volta nos arquivos do jogo os arquivos do Pico Polar, lá da oitava temporada, enquanto ele estava rachado. E todo mundo sabe, né, que naquela época, quando o Pico Polar estava rachado, já tinha aparecido debaixo dele, né, o famoso Monstro Catos, que lutou, né, na nona temporada, naquele evento ao vivo sensacional, contra o robô gigante. Aí vem a pergunta, por que a Epic Games colocou de volta nos arquivos, aí os arquivos do Pico Polar rachado? Ninguém sabe, tá ligado? Será que o Pico Polar vai voltar no mapa? Alguma referência dele? Será que não significa nada? Ou será que o Monstro Catos pode estar voltando de alguma maneira? Bom, de qualquer forma, né, por enquanto nada confirmado, apenas um vazamento, que eu achei interessante, né, comentar aqui com vocês. Então, deixe aí embaixo nos comentários, de qualquer forma, se você gostaria ou não da volta, né, do Pico Polar, aí de alguma maneira no mapa, ou quem sabe do Monstro Catos, na história do Fortnite. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra todo mundo, né, ficar ciente que a parceria com o Five Nights at Freddy, possivelmente, não vai acontecer. Aqueles vazamentos, né, tudo indicava que sim, isso iria acontecer, só que de acordo com o próprio criador aí, do jogo de terror, isso não vai acontecer, né, pelo menos em breve, quem sabe no futuro, isso possa acontecer, de qualquer forma, uma parada importante para ser avisado aqui. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito. E claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ciente, de mais notícias, de novidades interessantes aí, do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!